Olá, aqui é o Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. E eu sou o Vitor Cosaca, sócio e CEO da Fidelize. Isso aí, a gente está aqui em mais um podcast aqui para o seu crescimento empresarial. Hoje a gente vai falar aqui sobre como é que você traz o teu cliente de volta. Então, Vitor, quem escuta a gente aqui são donos de pequenas empresas que faturam entre 20 e 30 mil até uns 500, 600, pequeno, um pouquinho de médio, também um pouquinho de micro. É o nosso público que a gente trabalha. Exatamente. E eu falo muito de três departamentos que na geração de receita de uma empresa, toda empresa tem que ter. Eu já falei isso aqui, mas vou só falar de novo para caso alguém não tenha escutado outros episódios. Para você gerar dinheiro na sua empresa, você tem que ter um departamento de marketing, um departamento de comercial 1 e um departamento de comercial 2. Vamos explicar isso para todo mundo ficar na mesma página. Você já ouviu isso eu falar isso, inclusive, né? Perfeito, claro. Então, marketing é geração de oportunidades. Então, é, cara, desde fazer campanha no Google, campanha no Instagram de tráfego pago, de anúncios, como também fazer prospecção no sinal de trânsito, sei lá. Então, é gerar oportunidades de negócios. E comercial 1 é pegar essas oportunidades de negócios e transformar em negócio, transformar em dinheiro. E comercial 2 é vender para a própria base, que é você ter uma equipe comercial que vende para a base de clientes que você já tem. É a segunda venda que a gente fala. Então, marketing atrasa oportunidades de negócios. Comercial 1 converte oportunidade em negócio. Comercial 2 trabalha a base de clientes vendendo de novo, de novo, de novo e de novo. Então, beleza. E a tua ferramenta é uma ferramenta de comercial 2. Então, a gente vai falar muito aqui de comercial 2, para todo mundo aqui que está ouvindo a gente ficar na mesma página. Então, a primeira coisa é, uma das coisas que poucos empresários entendem é que é muito mais barato eles venderem para um cliente que eles já têm do que para um anônimo que nunca ouviu falar deles. E eu vou explicar porque muita gente fala disso, mas não explica os porquês. Ah, vender para um cliente que já conhece você é 5 a 7 vezes mais barato do que vender. Tá, vamos explicar por quê. Primeiro é, o cliente que já conhece você, ele já comprou de você, ele já teve uma experiência de compra. Então, ele compra de você sabendo o que ele vai receber. Isso aumenta muito a credibilidade. E, além disso, então você diminui o custo da venda, porque ao invés de você fazer 5 ligações para vender, você manda um áudio de WhatsApp e a pessoa já compra. Então, diminui o custo dessa operação de vendas. E a segunda coisa é que, como esse cara já conhece mais você, ele tende a comprar um ticket médio maior. Porque ele já conhece você, ele não vai comprar um produto baratinho. Ele pode ir além e comprar um produto de um ticket um pouco maior, 40%, 50% maior, 100% maior. Então, o comercial 2, eu sempre falo, é onde está o dinheiro e o lucro também. Tanto que, talvez, 70% da nossa receita esteja no comercial 2, não no comercial 1. A gente não ganha dinheiro no primeiro produto. A gente ganha no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E é isso que a gente vai conversar aqui. Como que o Vitor tem uma larga experiência com isso, com muito case de sucesso. Como que você, dono de negócio, consegue trazer o seu cliente de volta para comprar de novo. E, com isso, você aumentar o ticket médio e ter um esforço menor na venda, um custo de vendas menor. Ao invés de ligar 5 vezes para ele, você manda um áudio de WhatsApp e ele já volta. Ao invés de você ter que fazer 5 visitas, você faz uma visita só ou dá um telefonema. E isso faz com que esse cliente que já comprou de você, volte a comprar de você com muito mais facilidade. Ou seja, com muito menos custo, comprando um ticket médio maior. Então, primeiro, Vitor, apresenta um pouquinho de você, qual é a tua experiência e o que a tua empresa faz para todo mundo aqui ficar na mesma página. O que está escutando a gente? Perfeito, Conrado. Eu tenho uma larga experiência, principalmente carreiras. Toda minha carreira foi construída em cima de vendas, na verdade. E, curiosamente, fui parar agora com fidelização. Vendas cura tudo, né? Exatamente. Vendas cura tudo. Hoje, posso dizer que eu sou um profissional que entendo tanto da parte de vendas como da parte do pós-vendas. Principalmente sobre como vender mais vezes, vender melhor e se relacionar melhor com o seu cliente. Legal. Vamos abrir um parênteses aqui no pós-venda. Porque muito empresário acha que pós-venda é ligar para o cliente, aí recebeu o produto, deu tudo certo, se relacionar com o cliente. Mas isso tem que ser ação de vendas. Pós-venda traz muito resultado de vendas. Não é só relacionamento. É relacionamento baseado ou objetivando a venda. A venda de novo para o cliente que você já tem, né? Perfeito, né? A ação de pós-venda, ela tem que mirar a venda, né? Porque o que você mede como sendo o progresso da evolução sua, do relacionamento seu com o cliente? O cliente está comprando mais de você. Está comprando tickets maiores, soluções mais robustas, né? Muitas vezes o cliente, você falou perfeitamente, o cliente de primeira compra, ele vai comprar o produto mais barato, né? Agora, quem que vai comprar a sua consultoria mais cara? Não é o cliente de primeira compra. Ele não te conhece ainda. Você não desenvolveu autoridade com ele ainda, né? Isso aí. Ou o produto também, né? Ele vai numa papelaria, ele compra um caderno de R$60, quando ele volta, ele já conhece aquela papelaria, já confia no produto, confia na dona da papelaria, ele já vai comprar um caderno de R$200. Então, ele já vai comprar tanto serviços quanto produtos de tickets maiores quando ele volta para comprar de novo. O cara já conhece você. Perfeito, né? No caso da papelaria, você citou um exemplo perfeito. É muito mais propício, você tem muito mais propensão de vender lá um kit de escolar de volta às aulas para um cliente que já é recorrente do que um cliente novo, né? As papelarias devem sofrer muito essa dor no começo do ano. Você tem um volume imenso de cotações, orçamento de curiosos, né? Que são anônimos, que você bem pontuou, mas que não necessariamente esse cara vai comprar de você. Agora, o cliente que já compra contigo o ano inteiro, ele confia no seu trabalho? Primeiro que ele vai ser muito menos propenso ao preço, né? Ele sabe que ele vai receber aquilo que foi combinado e muitas vezes ele já sabe que o vendedor, qual que é o gosto dele? Ah, eu sei que esse cliente é mais econômico ou que ele gosta das coisas da melhor qualidade para o filho, né? Então, o cliente quer ser bem atendido dentro do contexto para ele. E por já confiar na marca, a propensão dele comprar numa marca que ele já conhece quando é uma compra importante, uma compra estratégica, é muito maior, né? Um exemplo que eu gosto de dar também, que é bem didático, é a questão de você comprar um kit festa. É muito mais provável que você vai comprar de um lugar que você já experimentou o salgadinho uma vez, né? Em uma pequena escala, do que, pô, você vai fazer um casamento, você vai fazer uma festa para 100, 200 convidados. Você não quer passar vergonha com o salgadinho de segunda categoria. Em qual que você vai? Naquela que você já confia, que você já teve um relacionamento. Aliás, alimentação é um segmento que, é um ramo, né? Que tem muita recompra. Porque, por exemplo, quando eu descubro numa pizzaria que eu gosto daquela pizza, eu só compro nela. O tempo todo. Porque é o sabor, né? Aquilo que me agradou. E aí eu fico um tempo comprando, uma da hora eu enjoo, aí eu paro de comprar. Mas eu fico, tipo, sei lá, 3 anos comprando na mesma pizzaria, a mesma pizza, se bobear. Porque eu quero alguma coisa que eu já tenha gostado, para não correr o risco de não gostar, passar mal. Afinal, eu estou com fome, então eu quero comer alguma coisa que eu goste e mate minha fome. Para não continuar com fome depois. Bom, mas a alimentação é uma coisa que tem uma recompra muito grande, né? É porque o cliente, além de tudo, ele não quer ter surpresa, né? Ele quer ter um momento agradável ali junto com a família. Enfim, ele quer curtir ali o momento. Então, você não quer... A última coisa que você quer é uma surpresa desagradável, né? E todo mundo já deve ter passado pela experiência, né? De ficar experimentando vários lugares e aí você passa raiva várias vezes. Depois de um tempo, você fala assim, não, eu quero comprar de um lugar só que eu confie, né? Então, o comportamento natural do ser humano depois de um tempo, passando raiva várias vezes, é ele quer ser fidelizado. Só que a questão é que fidelizar é difícil para caramba. Por quê? Porque a gente está falando... A gente está vivendo numa era que a gente tem um volume absurdo de informação pelo qual a gente é pulverizado, né? Então, só a título de falar um pouco nesse contexto, uma pessoa hoje, né? No século XXI aí, a gente recebe mais informação em um único dia, olhando o feed de rede social, do que uma pessoa recebia durante a vida inteira na Inglaterra do século XVII. Isso em Londres ainda, que era a capital, né? Então, assim, é uma loucura você parar e pensar nisso. Então, como a gente é muito pulverizado por propaganda o tempo todo, a gente acaba ficando mais sensível, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer se fidelizar, a gente tem o espírito explorador, né? A gente quer também conhecer coisas novas, lugares novos. A gente gosta de experimentar também. Então, quando os estabelecimentos, os comércios não fazem um bom trabalho, nada excepcional, né? Foi mais do mesmo, a chance é que o cliente vá dar oportunidade para outros estabelecimentos. Cara, mas você falou uma coisa bem importante aqui. O cliente quer ser fidelizado. Isso vai muito na contramão do que muito empresário, muito vendedor fala, que é, ah, o cliente hoje está cada vez mais desleal, mais infiel, não é desleal, mais infiel. Então, ele cada vez menos compra no mesmo lugar. E são duas opiniões muito divergentes. E eu entendi o que você falou e eu entendo o que muito empresário fala. Só que agora você deu a resposta. Quando ele quer ser fidelizado, sim, porque ele não gosta de surpresas. Aquilo como eu falei, cara, se eu descubro uma pizza que eu gosto, eu só como naquela pizzaria, não quero ter surpresas. Se eu descubro uma empresa que faz reformas e que me entrega no prazo, entrega tudo limpinho, entrega tudo arrumado, que não dá problema, eu só vou contratar aquela empresa. O problema é que quando o empresário fala, o cliente está muito infiel, cada dia ele compra no lugar, talvez ele não esteja olhando para dentro da própria casa para descobrir que não só, talvez o serviço ou o produto dele não esteja de acordo com aquilo que o cliente quer e é o cliente. A maneira do cliente falar que não gostou é não comprar mais lá e ele não está criando um relacionamento com aquele cliente de comercial 2 para vender de novo através de algumas estratégias que muitas empresas já usam, mas que muitas já usam, mas a maioria não usa, que a gente vai falar um pouco aqui. Ou seja, ele talvez não entregue um bom produto e serviço e o cliente não fala e ou ele não fideliza esse cliente para que o cliente volte, porque o cliente pode comprar alguma coisa e pode simplesmente esquecer que ele comprou. Não é nem que ele não queira voltar porque ele não gostou, é porque ele esqueceu mesmo. Ele não lembra que comprou naquele lugar. Então, esse relacionamento tem que acontecer sempre. Acho que o ponto aqui em relação à infidelidade é o processo de fidelização não é natural enquanto muito empreendedor pensa. Basta que eu ofereça um excelente produto, um excelente serviço que o cliente vai comprar de novo. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é uma falácia. Os dados apontam em outra direção e de dados eu acho que eu tenho alguma propriedade para falar, porque já são mais de 2 milhões e 200 mil clientes registrados na base do Fidelize. E o que acontece? O que é o Fidelize? O Fidelize é um sistema de fidelização direcionado para quem tem varejo físico, em que você tem um sistema de gestão de clientes que é autoalimentado por um programa de fidelidade, que é uma desculpa perfeita para você capturar dado do cliente. E no varejo, você conseguir o dado do cliente é super difícil, porque a operação envolve agilidade e o cliente sempre está com pressa, tem fila no caixa e tudo mais. Então, se você não der nada em troca para o cliente, ele não vai querer fazer um cadastro, porque as pessoas odeiam fazer cadastro. Isso eu acho que é inerente ao ser humano, não gostar de fazer cadastro. Então, a gente usa muito de um recurso de gamificação para tornar esse processo de o cliente se cadastrar em algo divertido. Eu costumo dizer que as pessoas odeiam que nos vendam alguma coisa, mas todo mundo ama comprar. Então, o que a gente faz? A gente torna o processo de comprar mais divertido, e não tem nada que engaja mais o ser humano, principalmente o adulto, do que mecânicas de jogos. Então, a gente transforma o programa de fidelidade em uma espécie de jogo, usa um tablet interativo que fica ali do lado do caixa, e quando você vai se identificando, é como se você estivesse jogando um videogame. Aí, daqui a pouco, aparece uma caixinha de presente, porque é a primeira vez que você está comprando, aparece uma roleta que você pode girar e ganhar um prêmio instantâneo. Então, isso gera um engajamento maior. Então, hoje o Fidelize implementa programas de fidelidade que tem pelo menos 200% a mais de engajamento do que qualquer software ou do que qualquer aplicativo do mercado, porque a gente tira as barreiras para o cliente poder participar e resolve o problema enquanto o cliente ainda está na loja. Então, ele não precisa baixar um aplicativo, ele não precisa escanear um QR Code, ler uma nota fiscal, entrar num portal, fazer um cadastro extenso. Ele resolve tudo isso no ato da compra, e aí ele já vai juntando pontos, ele já ganha alguma coisa, então ele quer participar. Então, isso alimenta um poderoso banco de dados em que a gente sabe quanto o cliente se cadastrou, qual foi a última compra que ele fez, qual é o aniversário dele, faz quantos dias que ele não volta para comprar, e tudo isso, esses dados, são um subsídio para você trabalhar o comercial 2 dentro de um contexto perfeito para você entrar em contato com cada cliente na hora certa, com a mensagem certa, fazendo o seu negócio vender muito mais. Então, é o que o Fidelize faz. Então, espera aí. Primeira coisa, um dado importante que você falou foi 2.200.000... 2.200.000... 2.200.000 usuários, compradores... Entendi, compradores, compradores, tá? Isso, compradores dos nossos clientes, que são comércios de varejo físico. Hoje é uma base de um pouco mais de mil estabelecimentos que usam o Fidelize. E aí, voltando no que a gente estava falando... Cara, 2.200.000 usuários é 1% da população do país. Exatamente. É o tamanho de alguns países, inclusive. Exatamente. A gente está aqui em Campinas, né? É maior do que a cidade de Campinas inteira, né? É isso daí. Muito legal, quer dizer... E você tem todos esses dados, as estatísticas desses compradores dentro de uma ferramenta que guarda uma inteligência brutal que, quer dizer, quando uma nova empresa se pluga nessa ferramenta, essa inteligência está lá para ajudar essa empresa a vender melhor. Perfeito. Então, o que a gente faz, né? O varejo, a gente brinca que ele funciona como uma espécie de balde furado. E quase todo o negócio funciona dessa forma, né? Como eu falei, o processo de fidelização, ele não é um processo natural, né? Por quê? Porque ele depende da formação anterior de um hábito. E você não forma hábito da noite para o dia, né? Você pode pensar tudo que você quer fazer, que você gostaria muito, ler mais um livro, beber mais água e mais vezes para a academia. É difícil de você formar o hábito. Então, naturalmente, você formar o hábito de comprar num lugar novo que você acabou de conhecer, mesmo você tendo amado, isso não acontece. Então, o que os dados apontam? Que mesmo numa experiência livre de falhas e com uma intenção expressa do consumidor falando, eu quero voltar, ou seja, participando do programa de fidelidade, cerca de uns 60% dos clientes ainda assim não voltam para uma segunda compra. Ou seja, você fez lá um baita de um esforço de marketing, gastou dinheiro com anúncio, pagou a agência de publicidade ou a pessoa do marketing e mais da metade dos clientes que foram atraídos não vão voltar a comprar mais vezes de forma natural. Eles simplesmente não vão voltar mais vezes, né? E aí, o que acontece? Se esse consumidor voltar para uma segunda compra, a chance dele voltar, ele aumenta só em dois pontos percentuais para uma terceira compra, né? Sai de 40% para 42%. Só que, se eu conseguir uma... Então, vamos lá, vamos só resumir. O cliente foi uma vez, tem todo aquele povo que não gostou por algum motivo da experiência. Daqueles que gostaram e falaram, cara, eu vou vir aqui de novo porque eu gostei muito dessa loja. Só 40% de fato volta. Só 40% de fato volta. Mais da metade não volta. Mesmo tendo gostado. Mesmo tendo gostado. Sem falar daqueles que não gostaram, que não vão voltar mesmo. Exato, exato. E aí, só que o que acontece? A partir do momento que eu conquisto uma terceira compra, a chance do cliente voltar para uma quarta já pula para 70%. Então, aqui a gente tem uma alavanca brutal, né? De chance de você vender muito mais e conquistar efetivamente um cliente fiel. Então, a lucratividade está em o quê? É você colocar mecânicas que assegurem que o cliente volte uma segunda, mas não só uma segunda compra, mas uma terceira compra também. Então, nessa hora você ter estímulos, né? Então, para esse cliente novo comprar mais vezes, você não tem que se preocupar só com a primeira compra. Você tem que se preocupar com a primeira, com a segunda e com a terceira no mínimo, né? Até que esse ciclo de hábito comece a ser formado pelo cliente. Então, os dados não jogam muito a favor do empreendedor. Fora isso, você tem lá uma base de clientes habituais. Deixa eu só... Eu lembrei de uma coisa aqui. Teve uma vez que eu quis fazer um estudo justamente sobre o percentual de pessoas que compram de novo e qual o ticket médio dessas pessoas. E aí, peguei uma cliente que tem mais de 9.600 cadastros de clientes. Ela tem um produto de um ticket médio de mais ou menos uns 800 reais. E lá mostrou o seguinte, exatamente o que você falou. Ela tem um serviço muito bom e o produto é muito bom. 40% das pessoas compraram duas vezes, de todos os 9.000. E aí... Coincidência, né? Exatamente. Dado estatístico, 9.000 clientes dessa empresa. E 10% do total, ou seja, 25% dos 40%, compraram cinco vezes ou mais. Sendo que o ticket médio de primeira compra, quanto maior foi o ticket médio de primeira compra, mais vezes aquela pessoa comprou. Então, eu me lembro que o ticket médio de primeira compra de quem comprou uma vez só era 620 reais. O ticket médio de primeira compra de quem comprou duas vezes era tipo 700 reais. O ticket médio de primeira compra, quem comprou três vezes era 800 e pouco. O ticket médio de primeira compra de quem comprou quatro vezes era 800 e pouquinho. E aumentando. E eu me lembro que o ticket médio de primeira compra de quem comprou cinco vezes ou mais era 800 e tantos reais. 200 reais a mais do que o ticket médio de primeira compra. Só que, um dado curioso também, que a segunda compra de todas essas pessoas era em média com o ticket médio 36% maior do que da primeira compra. Então, é aquilo, quer dizer, você tem 40% do teu público que gostou comprando de novo, os outros 60% não vão comprar, só que esses 40% dão muito dinheiro. Porque daí vai sair gente que vai comprar duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes e mais, dez, vinte vezes, com tickets médios cada vez maiores. Sendo que na segunda compra o ticket médio já é 35% maior. Isso aí. O Nil Patel fala que, em média, o cliente que é recorrente vai ter um ticket médio 31% superior ao cliente novo, o cliente de primeira compra. Exatamente. É isso aí. Então, isso sim, costuma acontecer na maioria dos casos. E quando não acontece, na leitura dos nossos dados, aí o empreendedor tem que saber ler os dados. A gente tem casos que vão na direção oposta. Quanto melhor o cliente, mais dinheiro ele gasta, menor o ticket médio dele. Dependendo do tipo de negócio. Por quê? Porque ele passa a fragmentar as compras dele e a frequência de recompra é muito maior. Ah, ok. Legal. Então, uma coisa que a gente... Isso, inclusive, a gente teve alguns casos de clientes que inverteram totalmente o tipo de atenção que davam para os clientes. Porque eles eram salão de beleza e eles olhavam muito para a questão do ticket médio para determinar quem eram os melhores clientes. Só que quando a gente foi fazer o estudo e pegou o top 1% da base estratificada, era o perfil que tinha o menor ticket médio. Por quê? Porque era o cliente que pontualmente vinha fazer só pé e mão. Vinha fazer só uma escova. Vinha fazer só um corte. Só que esse cliente era o cliente que estava lá toda semana no salão. Não é um cliente que vinha a cada três meses ou a cada seis meses, que era o caso de muitos clientes. Ou seja, o ticket médio não tem que ser por compra, tem que ser por período do cliente. Então, isso é algo importante de ser falado, porque em alguns segmentos isso acaba acontecendo. Daí a gente acaba medindo o quê? O gasto médio mensal ou o gasto médio trimestral, dependendo do tipo de negócio, pode fazer mais sentido. E aí a tendência é que os clientes que são mais fidelizados, eles vão ter um gasto médio por período muito maior do que só o ticket médio isolado. Mas, de fato, o ponto é, o cliente fidelizado sempre compra mais. Seja gastando mais por compra ou seja comprando mais vezes. Então, só um parênteses aí que muitas vezes o empreendedor vai fazer a leitura do dado, ele pode tirar um insight equivocado. E aí, olha só que legal. Esse salão de beleza fica lá em São Paulo e aí os atendentes não davam devida atenção para os clientes, gastavam menos e rolava aquela piadinha interna do cliente pobre, né? É tipo, ah, esse cliente é pobre, gasta pouco e tal. A hora que o dono do salão viu o CRM, viu que eram os clientes que mais deixavam dinheiro por períodos consistentemente, mudou completamente a forma de atender esses clientes. Que muitas vezes o atendente não oferecia o cafezinho para esse cliente e tal. Ah, esse cliente aqui só vem fazer pé e mão, então eu não vou oferecer nem água para ele, porque ele está me dando prejuízo. Isso não era verdade, né? E aí, eles passaram, inclusive, a mudar a estratégia do salão para conseguir clientes mais recorrentes, né? Fazendo pacotes de serviço para fazer o cliente voltar mais vezes. Por quê? Porque esse cliente tinha uma chance de virar um cliente completo do salão. Que esse é o que dá lucro de verdade. E como que você conquista um cliente completo, né? É nos serviços de maior recorrência ele está fazendo com você. Porque se ele já confia, a hora que ele precisar de fazer um serviço de ticket mais alto, né? Uma coloração, uma hidratação, um procedimento estético... Ele vai fazer com você, né? Ele vai fazer com você. E aí, nessa hora, vem uma compra de valor maior, mas antes disso, vem várias compras menores, né? Muito bom esse insight, hein? Muito bom mesmo. Eu não tinha me atentado para isso. Quando a gente faz uma matriz RFV, né? Recência, frequência, valor. Tem lá o cliente que tem uma frequência alta. Ele comprou 40 vezes. E se o valor dele for baixo, somando as 40 vezes, ele é um cliente, de fato, de baixo potencial. Mas algumas vezes o que a gente vê é que o cliente, ele foi lá 40 vezes, comprou muitos produtos que não foram caros, mas quando a gente soma tudo, dá um montante muito maior do que aquele cliente que foi uma vez, comprou um ticket mais alto, mas nunca mais voltou. E é esse cliente que, obviamente, é o campeão, né? O cara que compra muito, deixa o valor alto. Isso. Comprar muito com frequência, né? Comprar muito com frequência e faz pouco tempo que ele comprou. Então, quer dizer, ele está realmente com frequência alta, recência alta, faz recentemente que ele comprou, e com um valor bom porque ele está comprando há muito tempo. E esse é o cliente campeão. Muito bom. E você, nesses, são quase mil clientes, é isso, né? Quase mil empresas. É, mais de mil. Mais de mil empresas. Mais de mil empresas. 2 milhões e 200 mil compradores que compraram dessas empresas. Tudo isso dentro de uma ferramenta. Quer dizer, você tem muita inteligência lá dentro. E o que você tem a dizer para algumas dúvidas que eu recebo? Por exemplo, eu vendo produtos de ticket muito alto. Então, o cliente não compra toda hora um carro, uma imobiliária, por exemplo. Como que é o comportamento desse cliente, dessa fidelização de clientes para tickets altos como concessionária, imobiliária, que a pessoa não vai comprar várias vezes? Tá. Esse é um perfil de cliente que a gente não atende hoje na Fidelize, né? Tá bom. Mas, assim, como que a gente vê? Esse cliente que compra mais esporádico, muitas vezes o que você mais tem a ganhar desse cliente não são novas compras necessariamente. Mas esses clientes satisfeitos, eles podem ser geradores tanto de reviews positivos, né? E você sabe muito bem que negócios que geram volume de reviews grandes são os que melhor se posicionam, inclusive, ali no Google, né? Nos buscadores, né? Então, esses clientes, eles têm o potencial de gerar isso. E são os clientes que têm o potencial de gerar indicações qualificadas, né? Sim, porque classe A conhece classe A, classe B conhece classe B, classe C conhece classe C. Então, o pós-vendas com esses clientes, eles não são... Não é necessariamente no intuito de você tirar uma nova venda desse cliente, porque, eventualmente, ele não está precisando de uma nova casa para morar. Ele, poxa, ele acabou de comprar uma casa, ele acabou de trocar um carro. Vai ter clientes que vão comprar vários imóveis ou vários veículos? É, no carro vai comprar acessórios, serviços, né? Então, a empresa consegue, a concessionária consegue puxar esse cliente para comprar tiquetes menores, para depois vender o carro para o filho, para a esposa, daqui a dois anos comprar um outro carro novo, mais imobiliária, de fato, a não ser que o cara seja um investidor, ele não vai comprar vários imóveis, né? Então, eu acho que, assim, a oportunidade está principalmente em você conseguir reviews que vão alavancar mais vendas, né? Vai melhorar a sua reputação nas redes e conseguir indicações qualificadas desses clientes. Fora isso, eu acho que, assim, a maioria dos negócios, eles se atém muito ao que eles vendem, não ao que os clientes querem comprar ou o que os clientes precisam, né? Legal. Me explica isso melhor, porque eu entendi, mas tem muita gente que agora deve estar com pão de interrogação, mas como assim? O que eu vendo não é a mesma coisa que ele compra, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Seth Godin, né? Você deve conhecer, né? Que ele fala o seguinte, não procure clientes novos para os produtos que você vende. Procure produtos e serviços novos para os clientes que você já tem dentro da sua base. E eu vejo que muitas vezes as empresas se determinam como sendo uma coisa. Ah, eu sou imobiliária e eu vendo imóveis e esse é o meu business. Só que o cliente que compra um imóvel, ele tem várias outras necessidades em torno do imóvel. Eventualmente ele vai precisar ali, ele quer redecorar a casa. Então ele precisa de um decorador, ele precisa de um arquiteto. Às vezes ele vai querer dar um tapa na jardinagem, ele vai precisar de um paisagista. Aliás, a House está fazendo exatamente isso de ter uma estrutura de serviços para o cliente comprar no prédio. Então tem lá vários serviços que o cliente vai pagando e com isso eles conseguem uma assinatura do cliente além do aluguel ou do imóvel que ele comprou. Assinatura do pet shop, assinatura da lavanderia, assinatura que o cliente vai pagando e vai aumentando o bolo. Aquilo que o cliente já compraria normalmente fora, agora ele compra dentro da estrutura do condomínio dele. Perfeito. Então assim, a gente está vivendo um momento, Conrado, que o jogo não é mais de quem tem o melhor produto ou serviço. É quem tem o ecossistema que atende melhor o cliente. Então assim, pode ser que não necessariamente você é quem vai atender ou vender para esse cliente. Pode ser um parceiro. Só que esse parceiro vai suprir uma necessidade do cliente, quer você ganhe alguma comissão com isso e alavanque mais o seu negócio ou não. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que você está atendendo melhor a jornada de compras do seu cliente e dentro da cabeça do cliente, quando fala em imóvel, arquitetura, decoração, paisagismo, não importa o tema, construção, você é a referência que ele tem na cabeça dele. É, e é importante o empresário entender que a jornada de compra do cliente não termina na primeira compra. Porque, ah, ele vai comprar esse copo. Então a jornada de compra dele, ele vai pesquisar o copo, ele vai na internet, ele vai no Google, ele vai pesquisar preço e ele comprou o copo. Acabou a jornada de compra. Sim, acabou a jornada da primeira compra. Mas existe uma jornada muito maior que a da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, etc. Compra, que é isso que vai dar o LTV, que a gente fala que isso vai dar o dinheiro grosso do teu negócio. E me fala uma coisa, a tua ferramenta hoje, você tem lá as empresas, e qual é o tipo de resultado que você traz para essas empresas no teu programa de fidelização, gamificado, transformando num jogo, para que o cliente de fato se engaje nessa fidelização? Qual é o tipo de resultado que você traz para os teus clientes? Me cita aí dois, três, caso, só para eu entender o volume disso. Vou falar em termos práticos da ferramenta, tá? Hoje a gente tem 1.4 bilhões de reais transacionados em vendas que viraram pontos nos programas de fidelidade dos nossos parceiros. Então, 1.4 bilhões em compras identificadas pelos nossos parceiros. Então, peraí, mil empresas, 2 milhões de transações que geraram 1.4 bilhões em vendas. Então, quer dizer, cada um desses usuários gerou, eu nem sei se vai caber na minha calculadora aqui, mas vamos ver aqui. 1.4 bilhões dividido por 2 milhões e 200 usuários. Isso vai dar um ticket médio de 636 reais. Muito legal. Quer dizer, é isso aí, na verdade, no total de usuários, né? Só que esse usuário, ele comprou quantas vezes em média, você sabe? Olha, é difícil porque vai variar muito de acordo com cada segmento, né? Porque a gente tem desde loja de material de construção, que é uma compra muito mais espaçada, com ticket médio maior, moda. E a gente tem clientes de segmento, por exemplo, de alimentação, que você tem um volume de recompra muito maior, né? Então, esse número vai variar muito de acordo com o segmento, né? Mas de qualquer maneira, o teu usuário... O ticket médio nosso em alimentação, por exemplo, é uns 100 reais, mais ou menos. Tá bom. O da base, em geral, é maior porque a gente tem segmentos que o ticket é maior, né? Moda, material de construção, às vezes tem clientes que gostam... Olha que interessante. Valor muito maior, né? Olha que interessante. A gente está aqui com... Se a gente dividir 1.4 bilhões de reais em transações por 2 milhões e 200 mil usuários, a gente está com 636 reais por usuário de transações. 636 reais que um usuário gastou na empresa ao longo desse tempo que a empresa está dentro do Fidelize. Exato. Não é pouca coisa. 636 reais. Tem muita empresa que vende produto barato de 50 reais, de 100 reais, a maioria das empresas, e que não consegue, por usuário, ter, na média, 630 reais. É, considerando ainda que cerca de 60% da nossa base são negócios relacionados à alimentação, né? Que tem esse ticket médio menor, significa que o quê? 6 compras. Os nossos clientes estão comprando várias vezes. Exatamente. E aí tem estabelecimentos que tem um ticket ainda bem menor, 20 reais, 30 reais, né? Tem esses casos também. Mas numa média aí, é isso aí. Você está conseguindo 6 compras por usuário cadastrado no programa. Então, a média geral é essa. Ou seja, a gente está ajudando o cara a fidelizar efetivamente o cliente, né? É, porque se a partir da terceira compra ele fideliza, se tem 6 compras, daqui a pouco vai ter 10, daqui a pouco vai ter 30 compras. Exato. Aí, voltando lá ao racional, né? 1.4 bi de vendas identificadas. Desse montante, 498 milhões de reais, eu acho que se eu atualizar deve ter batido meio bi, né? Praticamente meio bilhão de reais, é venda recuperada de clientes que estavam inativos e voltaram a comprar. Esse é um excelente número. Então, espera aí. Então, é... Vamos pegar aqui. 1.4 bi... E 498 é venda recuperada de cliente inativo que voltou a comprar. Então, quer dizer, 498 milhões. Milhões. 498 milhões dividido por 1.4 bi... É mais de 33%. Exatamente. É 35,6%. Quer dizer, 35,6% desse montante de dinheiro, na realidade, é um dinheiro que não iria existir no caixa do cliente, caso ele não tivesse uma ação de fidelização via Fidelize. Exato. 35% é a margem do cara, muitas vezes. É mais do que a margem do cara. Numa média, aí, as vendas estimuladas pelo Fidelize em bons clientes, chega a bater em torno entre 40% a 50% do volume de vendas identificados dentro do programa de fidelidade. Mas a gente gosta de ser um pouco mais pé no chão, modesto. Então, o que a gente fala? A cada R$100,00 que você identifica em vendas dentro da plataforma, o Fidelize te devolve R$50,00. Que você provavelmente não faturaria se você não tivesse uma estratégia estruturada para incentivar o cliente a comprar mais vezes. Quer dizer, a cada R$100,00 que os clientes gastam naquela empresa, dentro do Fidelize, R$50,00 são acrescentados de um dinheiro que ele não teria. Provavelmente não teria, não seria garantido. Sim. Ou seja, ao invés de ele faturar R$100,00, ele fatura R$150,00. Ao invés de faturar R$500,00, fatura R$750,00. 50% a mais. Então, assim, o que a gente coloca geralmente como uma promessa, que a gente está bem confortável em entregar? Provavelmente com o Fidelize, o empreendedor vai ter limpo, um 13º faturamento para o 13º salário que ele não tem. Mas ele tem um 13º faturamento adicional da empresa, no mínimo, com o Fidelize. Em muitos casos, chega um 14º, 15º. É, o que a gente está falando, o 13º está falando de 7% a mais. Cara, isso aí mata muito fácil, né? Sim, sim. Então, hoje vai para 50%, né? É, hoje assim, claro, todo cliente do Fidelize tem esse resultado? Claro que não. Por quê? Porque se a gente pegar e olhar a média do que é o empreendedor no Brasil, você sabe bem, né? 50% quebra aí em 5 anos, 70% quebra em 10 anos. E a maioria dos empreendedores, mesmo muitas vezes quando contratam uma consultoria contigo, eles fazem tudo que você fala que tem que fazer? Ah, tem gente que dá vontade de pegar pelo pescocinho e falar, meu amigo, é só mandar essa mensagem do WhatsApp. Vai lá, manda, vai funcionar. E eles não fazem. Eles não fazem. Então, assim, o que a gente fala? Nós somos um CRM, né? Um sistema de gestão de clientes. Um CRM, por conceito, ele só vai gerar resultado para os clientes que você cadastrar dentro do sistema. Se você não registrar a venda, se você não cadastrar o cliente, não vai acontecer nada. Ah, por isso que você falou. Esses 1.4 bi são de vendas cadastradas. Identificadas. Identificadas. Mas pode ser que tenha mais ali uns 300, 400 milhões que simplesmente o cara não cadastrou na plataforma. Exato. Então, é muito difícil, inclusive, o cliente cadastrar a totalidade das vendas, né? Porque vai ter cliente que não quer participar do programa de fidelidade, mora em outra cidade, está com pressa, está resolvendo um problema pontual. Enfim, você tem N motivos para isso não acontecer. Mas o que a gente garante? O empresário que cadastra, no mínimo, 25% das vendas, a gente garante resultado. A gente não tem cliente na nossa base que passa 25%, né? Então, uma de cada quatro vendas identificadas no programa de fidelidade e fala assim, não tive resultado com o Fidelice. O cliente nosso que hoje não tem resultado é o cliente que não faz a parte dele, né? Que eu entendo que também não é ultra fácil, né? Porque você depende de engajar a sua equipe. E a equipe, muitas vezes, vê no programa de fidelidade mais um trabalho para ele fazer. Aí o empreendedor, ele não explica por que está implementando um programa de fidelidade, o que o funcionário ganha com isso, o que o negócio ganha com isso, e, consequentemente, o atendente não oferece, né? Ele faz lá... Ele não quer ter mais trabalho do que ele já tem, né? Exatamente. Se ele não vir nenhum incentivo, nenhum ganho, né? Exatamente. Se não fica claro o que ele ganha fazendo aquilo ali, provavelmente a chance dele não se engajar é grande. Então, a maior parte das falhas que a gente tem vai nesse sentido, né? De empreendedores que não conseguem engajar os colaboradores. Muitas vezes é o que acontece de forma geral, né? A estratégia, a consciência do que ele tem que fazer, ele até sabe. Ele sabe que é importante fazer o comercial 2. Eu tenho certeza que todo empreendedor que fez um workshop de dois dias contigo, ou que ficou duas horas indo no podcast seu, tem certeza absoluta que isso dá dinheiro, que é importante. Ele sabe. Só que entre ele saber e ele conseguir executar, muitas vezes tem um vão, né? Exato. Me fala de mais algumas empresas que estão lá dentro da plataforma para a gente entender o tamanho de resultado que isso pode dar para um, dois segmentos diferentes aí. Tá, legal. A gente tem aí, por exemplo, a Hanada Temakeria, né? Que é um cliente nosso, tem uma temakeria dentro de um posto de combustível em Barueri. Ele é um cliente nosso já antigo, tá? Então, ele está conosco desde 2015. Tá bom. Então, só para uma noção de dimensão, a gente só em receita recuperada de clientes que estavam inativos e voltaram a comprar, tá? É uma loja, uma única loja. A gente já gerou mais de 2 milhões de retorno de faturamento para ele. Agora, ele está fazendo um trabalho muito legal, né? Pegando a ferramenta e usando no nível mais aprofundado, a gente fez o seguinte estudo. A gente chegou à conclusão que o cliente dele não é um cliente muito recorrente quanto poderia ser, tá? Então, a gente identificou lá que dentro da base dele, os top 10% voltavam com uma frequência de 3 meses. E aí, ele criou uma campanha, né? Que ele chama de Sushi Lovers, que ele gera uma lista VIP de clientes, que o critério para o cliente entrar nessa lista VIP é muito simples. O cliente tem que ter feito duas compras dentro de um único mês. Então, assim, nada absurdo, certo? Legal. E se é um posto de gasolina, provavelmente o pessoal passa por ali todo dia, né? Também, para abastecer. Porque é o caminho para o trabalho, o caminho para a casa, né? Então, só que qual que é o ponto, né? O cliente antes, ele ia uma vez a cada 3 meses. Ele fazia o cliente ir duas vezes no mês, nós estamos aumentando 6 vezes o ritmo que ele compra do negócio. E aí, ele está hoje com mais de 200 clientes nessa lista e crescendo de forma consistente mês a mês. Acho que tem uns 6 meses que ele está fazendo esse trabalho. Então, isso significa o quê? Que somente essa estratégia deve trazer para ele algo entre 700 mil a 1 milhão de reais projetados dentro de um único ano. Que não estava no bolso dele. Que não estava no bolso dele, né? Por quê? Porque esse cliente, ele vai consumir em algum lugar. Só que, todo mundo gosta de ser VIP, né? E o cliente que faz parte dessa lista VIP dele, ele tem acesso a benefícios exclusivos. Muitas vezes, ele vai lá e solta, ó, cliente VIP hoje, só passar no posto que tem um T-Mac de graça. Só que esse cliente, ele passa e pega só um T-Mac? Não. E mais, né? O dono do posto deve estar adorando. Porque a temaqueria está gerando movimento do cara deixar o carro lá, enchendo o tanque e lá comprar um T-Mac. Exatamente. Então, o cliente volta e acaba gastando outras coisas. Então, e hoje ele está indo para uma linha de exclusividade em que o cliente realmente se sente VIP. Então, quando ele vai lançar um prato novo no cardápio, ele vai testar alguma coisa com o Sushi Man e tal. Para quem que ele oferece primeiro? Para o cliente VIP. Então, muitos pratos, por exemplo, são pratos que não estão no cardápio. Às vezes, você tem uma degustação especial e aquela degustação, ela é direcionada somente para o cliente que é VIP. E aí, ele trabalha desejo desses clientes lá nas redes sociais, no Instagram e tal, mostra... Porque outros queiram se tornar VIP. Queiram participar, né? E aí, ele sabe fazer essa propaganda muito bem. Então, assim, só nessa estratégia ele encontrou um centro de faturamento de adicionar... Hoje ele está faturando cerca de 300 mil reais aí, mas um pouquinho mais. Ele está faturando dois meses a mais. Dois meses e meio a mais no ano. Pode chegar a três meses a mais no ano. Só com essa estratégia de compactação de frequência. Porque o cliente, né? Na região que ele mora ali, Barueri e tal, é um cliente que tem um certo poder aquisitivo. Ele pode comprar, né? Então, é um exemplo de uma estratégia simples, mas que traz muito resultado, né? Muito bom, gostei. O que mais que você tem? Vamos pegar, tem alguma de serviço? De serviços? Tem, você falou, a gente estava falando de posto, né? A gente teve um posto de combustível que, assim, foi um negócio... Foi uma loucura, assim, tipo, eles... Na verdade, a alimentação é serviço, né? É que eu estou falando bobagem, né? É serviço. É que a gente tem o produto ali agregado, né? Ah, tá. Serviço tipo clínica de estética? Não, não. O posto de gasolina é serviço também. Mas a alimentação também é serviço. Eu ia falar... A gente devia ter falado alguma coisa de varejo. Mas vamos falar do posto de gasolina e depois a gente pega um de varejo mesmo. Tá. A gente teve um caso, por exemplo, de um posto de combustível que, assim... Qual que foi o case deles? Foram duas coisas que aconteceu. Primeiro, foi um efeito colateral do programa de fidelidade não projetado, né? É um posto de uma cidade do interior. E porque eles colocaram o programa de fidelidade, gasolina é commodity, né? Então, os preços são muito pareados. E aí, eles colocaram o programa de fidelidade ilegal. Aí, o que aconteceu? O dono de uma transportadora, tá? Da região, viu lá que tinha um programa de fidelidade. O que ele fez? Ele direcionou toda a frota de caminhões pra abastecer naquele posto. E aí, quando a gente... E assim, esse posto... Muito bom. Ele majoritariamente abastecia, é uma cidade do interior da Bahia, ele abastecia majoritariamente motoboy. Então, moto. Cara, se você comparar o volume de litragem, né? De um caminhão versus uma moto, você tem que... Cara, eu não sei... 40 motos, né? Eu não sei nem fazer essa conta, né? Porque o tanque do caminhão, dependendo, pode ter mais de mil litros, né? De uma moto, sei lá, são 15 litros, alguma coisa assim. São umas 80 motos. Então, é um volume absurdo. E aí, por causa dessa... Uma única frota que começou a abastecer no posto dela, o faturamento dela disparou de uma forma brutal. Só que não parou aí. Esse cara da transportadora tem amigos. E aí, falou com outros amigos. E tal. Então, criou um efeito viral ali em cima do programa de fidelidade, né? Em que o consumidor tinha lá o seu benefício, mas calculado dentro de uma margem e se aumentou brutalmente ali o resultado. Né? Aí, falando ainda de posto, não lembro se foi nesse mesmo posto, mas a gente usou uma estratégia que, cara, deu muito certo, assim. Porque gasolina, você não tem uma margem muito elevada, né? O custo de combustível, a margem é muito pequena. Então, você tem que ser criativo para você conseguir gerar um programa de fidelidade que é atrativo. E aí, o que a gente fez? A gente criou como... É verdade, porque o que for dado nesse programa vai sair da margem. Se a margem é muito pequena, é muito difícil criar um programa que se pague, né? Aí, acho que foi esse mesmo posto. A gente teve... Eles tiveram até um problema com o programa de fidelidade, porque deu certo demais. Né? Estava gerando fila e tal. Não estavam conseguindo comportar. Aí, a outra estratégia utilizada foi o seguinte. Para resolver o problema de margem, a gente falou assim... Cara, vamos jogar em serviço. Você tem algum serviço que está oneroso aí e tal? Tenho lavagem. O meu custo é pagar um tiozinho que fica aqui e aí ele... É um custo fixo. Ele já está pago. É um salário. Ou seja, tendo o caminhão lá lavar ou não, o custo está lá. O custo está lá. E aí, o que a gente fez? Ainda assim, para subsidiar o custo, o que a gente fez? Quando o cliente atingiu uma meta de gasto, ele tinha lá uma lavagem de carro pequeno que de R$40,00 saia por R$10,00. Aonde que você lava o carro por R$10,00? Em casa. Gastando água e meu tempo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Os clientes falaram assim... Pô, se eu encher o meu tanque uma, duas vezes, três vezes... Eu não sei exatamente, eu não vou lembrar agora de cabeça... Mas, assim, era muito plausível para o cliente ele ter um benefício ali palpável, né? Pô, eu abasteço, só que esses R$10,00 já era o custo do tiozinho. Então, assim, a margem que ele tinha ali saia líquida, líquida, líquida no programa de fidelidade, né? Então, foi uma estratégia que envolveu um pouco de criatividade. Mas, assim, pô, você está gerando um valor imenso para o cliente. Porque o cliente, ele não faz distinção se tem margem, se não tem margem. Ele quer saber o quanto que ele está ganhando. E, nesse caso, o cliente estava economizando R$30,00 e saindo com o carro limpo, né? Então, o Poço acabou conquistando a preferência de muitos consumidores. Só que aí, depois, a gente teve que reestruturar, porque, cara, deu tão certo que eles não estavam conseguindo ter capacidade operacional para lavar tanto carro. Olha só! Muito bom! É aquele famoso problema maravilhoso, né? Muito bom! Que você criou, né? E algum case de varejo? De varejo? Você fala loja? É, loja, decoração, moda, varejo, loja de rua, de shopping, etc. A gente tem muitos clientes de moda, e aí a gente teve um caso que foi bem curioso. É um cliente, não vou preservar o nome aqui, mas é um cliente que, assim, eles são grandes. Tipo, a dona da loja tem um Instagram lá com um volume de seguidores gigante, centenas de milhares de usuários e tal. É uma loja mais high ticket, né? Então, você tem lá clientes, às vezes, gastando mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, quinze mil reais por compra. Então, assim, é um valor bem elevado, né? E que muito empresário acha que esse tipo de cliente não quer programa de fidelidade porque... Muito pelo contrário! Ele não precisa de dinheiro, ele pode comprar, então... Mas o cliente que não precisa de dinheiro, ele quer algo mais, ele quer exclusividade, ele quer reconhecimento. O que o dinheiro não compra isso. O que o dinheiro não compra, né? E aí, assim, uma coisa legal que esse cliente faz, por exemplo, é pegar os melhores clientes dentro do programa de fidelidade, vai ter um lançamento, vai ter alguma coisa, um evento, quem são os primeiros convidados? São esses clientes exclusivos, né? Então, ele vai fazer um evento de lançamento lá de uma marca e tal que está saindo, esses clientes são chamados. Só que aí o dono, ele estava enfrentando uma resistência por parte dos atendentes, né? Os vendedores, né? Que entendiam que quando o cliente ia lá trocar os seus pontos, né? Do programa de fidelidade, eles estavam tomando prejuízo porque o cliente, tipo, ele não estava pagando por aquilo, né? Então, e às vezes o cliente, como tem clientes que gastam muito, às vezes o cliente tinha um voucher lá para resgatar de mil reais, por exemplo, tá? Só que o que a gente descobriu vendo os dados? Que quanto mais o cliente gastava, mais o ticket médio dele ia aumentando. Então, tinha aquele primeiro efeito que você falou do exemplo da cliente que você deu lá e tal, né? Então, a gente identificou que quanto mais prêmios o cliente tivesse resgatado, maior era o ticket médio dele. E assim, chegava a ser mais do que o dobro de clientes novos. Só que aí vem a melhor parte. O que a gente descobriu? Que no momento do resgate, o ticket médio era entre 70% e 80% superior ao gasto comum. Olha só. Por quê? Porque esse cliente, ele ficava tão feliz, tão feliz que ele estava na vantagem, e esse cliente dele tem dinheiro, o que que acontecia? Ele abria a carteira de vez. Como hoje eu estou ganhando mil reais, eu vou fazer uma gracinha e vou gastar um pouco mais. Gastar 20. Já que eu estou ganhando mil, eu gasto 20. Vou gastar 20 mil. Então, é o que acabava acontecendo. E aí, a hora que o nosso cliente, ele leu os dados que a gente apresentou para ele, ele ficou maravilhado. Eu falei assim, pronto, resolvi o meu problema de engajamento com a minha equipe. Porque na minha cabeça, eles estavam tendo uma resistência com uma, como falam, uma justificativa plausível, né? Poxa, realmente, tira a comissão e tal, fazia sentido. Só que os dados apontavam o contrário, que se o cliente estava ganhando o prêmio, ele acabava abrindo a carteira e gastava mais, né? E no geral, assim, o que que a gente sabe hoje? Que, na maioria absoluta das vezes, o ticket médio no resgate é maior do que o ticket médio do próprio cliente no gasto comum dele. Porque é o efeito, ah, já que eu estou ganhando, vou fazer uma gracinha, né? Isso aí, reciprocidade. Para mim mesmo, né? E aí, o que que a gente sabe também? Que o ticket médio de clientes que depois que resgatam um prêmio, ou quando está bem perto de resgatar um prêmio, aumenta em média 30%. Porque ele quer acelerar o resgate. Exato, ou ele quer acelerar, ou tem o momento que a gente chama dentro de problema de fidelidade de golden moment, né? O momento de ouro. Esse momento de ouro, quanto mais rápido ele acontecer, melhor. O que que é esse momento de ouro? Quando o cliente tem o gostinho de trocar os seus pontos a primeira vez por prêmio. Que quando ele faz isso, acontece alguma coisa no nível cerebral ali, em que ele dissocia o estabelecimento de um lugar onde ele gasta dinheiro, virou pra um lugar onde ele ganha benefícios, né? E ele passa a não considerar tanto o preço. Ah, eu vou lá porque lá eu como de graça. Mesmo que ele pague nove vezes, dez vezes, mas ele come de graça de vez em quando. E aí ele fica menos sensível ao preço e, consequentemente, ou ele aumenta o ticket ou ele aumenta a frequência. Tem muita empresa que usa programa de fidelidade como aqueles cardzinhos que você coloca lá. Carimbinhos. É, os carimbinhos, a cada dez adesivinhos ou carimbinhos você troca por alguma coisa. Cara, eu nunca uso, eu perco aqueles cartõezinhos, eu boto na carteira, eu esqueço. Aí eu falo, pô, eu podia ter usado o cartãozinho. É um negócio meio desorganizado. Então, qual é a diferença de um programa desse, do cartãozinho com carimbo, para uma ferramenta de fidelização? Tá, perfeito. Ótima pergunta. Tchau.